Eu me chamo Erika Mendes, eu sou casada com o Diego Mendes. Juntos nós temos dois filhos lindos, o Emanuel com 5 anos e o Samuel com 1 ano e 4 meses. Eu não nasci num lar cristão, não tive a referência, uma estrutura muito saudável na minha casa. Ainda na minha adolescência, na minha juventude, eu acabei excedendo os limites, desonrando os meus pais, desobedecendo e cheguei num extremo de declínio e, bom, cheguei ao ponto de acabar desrespeitando as regras da justiça. Em 2010, eu fui presa, passei 6 meses e 21 dias no cárcere e, bom, a minha vida foi sempre um declínio, um abismo chamando outro abismo, até que um dia o Senhor Jesus, ele alcançou a minha vida num cenário totalmente inadequado para um Jesus tão santo adentrar. Mas havia ali uma alma ferida e arrependida, que precisava ser curada, ser perdoada. Havia arrependimento genuíno e ele transformou a minha vida. A minha vida nunca mais foi a mesma. Passado algum tempo, eu muito ativa nos ministérios, na igreja, apaixonada por esse Jesus que muda o caráter, que muda de dentro para fora. Casei, orei com meu esposo, nos casamos, contei a ele todos os meus processos, as situações que eu passei, tivemos nosso primeiro filho e o problema da semeadura impensada é que você nunca imagina que ela gerará uma colheita. Amarga, doce, nós escolhemos as sementes. Bom, passaram-se 10 anos e um dia eu recebo a notícia de que eu havia sido condenada a 12 anos, a minha pena. Naquele momento eu já conhecia o Senhor Jesus Cristo e eu sei que a base do reino de Deus é justiça e verdade. Então havia em mim uma convicção de que eu precisava resolver as pendências do meu passado e ter uma vida plena, livre de fato. Não foi algo que eu tive que entrar em consenso com meu esposo, não era uma opinião, era uma decisão que estava em jogo a minha fidelidade e a minha obediência ao Senhor. No dia 18 de outubro de 2021, após o almoço, eu coloquei o meu filho de dois anos para dormir. Enquanto eu ninava, eu não sabia quanto tempo eu passaria longe dele. Coloquei ele para dormir, gravei alguns vídeos de bom dia, filho. Mamãe te ama. Mamãe vai voltar logo. Boa tarde, Emanuel. Eu estou com muita saudade de você. Eu fechei aquela porta, cruzei a sala, entreguei a aliança ao meu esposo e disse a ele que até aquele momento foi bom enquanto tinha durado, mas eu precisava resolver as pendências do passado. Eu me entreguei à justiça antes mesmo deles me acharem. E eu passei quatro meses naquele lugar com uma pena de 12 anos. Tudo era incerto. Mas uma coisa eu tinha a convicção. A minha fé precisava sair intacta daquele lugar oxio e desagradável. Naquele lugar, eu tive a minha fé alargada de uma proporção que eu nunca mais consegui ver problemas com os mesmos olhos. Naquele lugar, Deus me deu a oportunidade de abrir uma cela, no xadrez, na cela, em que eu estava com nove mulheres. Eu pregava o evangelho às 18 horas, todos os dias. No meu trabalho, eu fui inserida na frente de trabalho, lá dentro do presídio. Havia também um momento de cela, de se pulado, todos os dias, uma hora antes da gente iniciar nossas atividades. Eu tive a oportunidade de ter acesso à leitura, resenhas. Eu aproveitei todas as oportunidades naquele lugar improvável. O que eu tinha da advogada era uma possível pulseira, um ano talvez, ela conseguisse um benefício. Eu decidi que eu viveria naquele lugar, um dia de cada vez, tendo a convicção de que a minha fé precisava sair ilesa. Quatro meses se passaram. Eu recebi a notícia de que a minha liberdade estava à porta. Eu saí daquele lugar procurando a pulseira e o que a advogada disse, Érica, tu não está entendendo bem, mas tu não vai precisar de pulseira. Você não deve mais nada à justiça. Os 12 anos foram sanados. Acabou. Você não deve mais nada. Hoje, eu posso dizer que eu tenho uma vida plena no Senhor. Eu não devo nada. O meu CPF nada consta, inclusive. Eu posso me empregar em qualquer lugar, fazer qualquer concurso e ir para qualquer lugar do mundo. Porque o Senhor, Ele, através do meu ato de fé e de obediência a Ele, de amor a Ele. Porque só faz isso quem ama e quem encontrou um sentido para todas as coisas. Hoje, eu sou mulher livre. Eu sou mulher plena. Eu alcancei a promessa.